Comitês científicos e secretarias de saúde monitoram os indicadores epidemiológicos e reforçam diariamente a necessidade de manter as medidas e cuidados para continuar combatendo o coronavírus no Rio Grande do Norte. Mas tem muita gente desrespeitando as regras de prevenção e o Procon tem registrado muitas denúncias, principalmente após os feriados. Em época de pandemia, tem sido tranquilo sair de casa para frequentar bares e restaurantes? Geralmente as pessoas não respeitam muito, elas geralmente não usam as máscaras. Por exemplo, é para usar máscara quando chega a alimentação. A gente vê eles assim que chegam no estabelecimento já sem máscara. E às vezes muita aglomeração, é muito comum. Mesmo que a liberação não há uma consciência dos próprios clientes. Muita aglomeração. Estão usando máscara e está tendo pouca fiscalização. Tem que ter... você está todo no esquema, entendeu? Andar certinho, álcool, gel, máscara. É necessário cumprir uma série de regras previstas nos protocolos de segurança sanitária de prevenção à Covid-19 para que estabelecimentos como os bares e restaurantes funcionem. Mas o PROCON tem recebido várias denúncias de aglomerações e o desrespeito das medidas, principalmente após os feriados. Infelizmente, alguns bares e restaurantes estão descumprindo o decreto ainda em vigor. Talvez achando que os decretos não estejam mais em vigor. Mas não é verdade. Eles têm que cumprir o decreto e o PROCON, juntamente até com outras secretarias que fazem parte dos decretos, e estão começando a fiscalizar novamente para ver o cumprimento de horários, para ver o cumprimento do distanciamento, para ver se estão cumprindo o número máximo de pessoas por ambientes. Não mudou. É uma pessoa para cada cinco metros quadrados. O PROCON relata dificuldades em fazer a fiscalização em bares e restaurantes. São apenas seis fiscais, incluindo o diretor, e apenas três viaturas para rodar toda Natal. Infelizmente, muita gente, não só na parte dos empresários, do ramo, mas algumas pessoas, a própria população, tem muita gente ainda achando que não estamos mais em pandemia. Por favor, não é verdade. A pandemia continua aí. A doença continua tão grave quanto sempre foi. Mas, graças a Deus, devido aos atos responsáveis e extremamente cuidadosos que nós temos tomado, ela está diminuindo, na nossa cidade principalmente, mas temos que continuar extremamente vigilantes. De acordo com a CESAP, são 81.557 casos confirmados da Covid-19 no Rio Grande do Norte. 2.583 mortes, sendo um óbito notificado nas últimas 24 horas. Os leitos críticos na rede pública estão com 36,56% de ocupação e a taxa de transmissibilidade está em 0,48%. Dados que, segundo a Secretária Adjunta da Saúde Pública, ainda são preocupantes. Nós temos um maior percentual na região do Oeste e Alto Oeste, onde 66,1% dos leitos normalmente estão ocupados. Houve um decréscimo na região do Ceridó, uma taxa de ocupação de 4,3%. É a menor taxa de ocupação daquela região desde o início da pandemia. E na capital, na região metropolitana, nós temos aí uma taxa de ocupação de 42,8%. O cenário ainda preocupa, em decorrência desse contexto que a gente vivencia, das mobilizações eleitorais e as aglomerações em decorrência disso. A gente consegue identificar uma variação de média de casos móveis em algumas regiões de saúde.